Música Bom pessoal, vou mostrar para vocês como é que eu fiz aqui Um pegador de fruta com garrafa pet Vamos pegar aquele abacata ali pessoal, olha lá Vamos tentar pegar aqui Agora você pega fruta, olha aí pessoal, pega fruta aí Pega fruta aí Mostra para o pessoal a fruta aí Olha aí pessoal É isso aí pessoal, esse pegador de fruta aqui pessoal Ele é magnífico, dá para você pegar Tanto abacate, como manga, qualquer tipo de fruta Você pode pegar com esse pegador de fruta aqui Vamos tentar pegar mais um ali pessoal E aí Essa aí pessoal Pessoal, esse é o pegador de fruta Eu vou ensinar vocês a fazerem A garrafa pet De maneira simples, prática e fácil Ok pessoal Ok pessoal Ok Tchau Bom pessoal, o que nós vamos precisar então Para poder fazer um pegador de fruta Como aquele que vocês viram no vídeo Basicamente pessoal, nós vamos precisar De uma faca Para poder esquentar no forro Uma garrafa pet e a linha Muito bem pessoal Como é que nós vamos fazer então Para o vídeo não ficar muito longo Eu vou pegar aquela faca ali pessoal E vou esquentar no fogo E depois eu vou cortar o fundo da garrafa Muito bem pessoal Eu vou esquentar a faca aqui Vou deixar ela esquentar bastante Para depois eu estar cortando o fundo da garrafa Por que? Porque o fundo da garrafa pessoal Ele é muito resistente Ele é muito grosso Então eu vou deixar a faca esquentar aqui E depois já vamos lá para nós cortar Ok? Olha só pessoal, a distância aqui Vai ser basicamente isso aqui Está vendo essa cinta aqui? Vai ser um dedo aqui Ou um centímetro Se preferirem Agora eu vou pegar a faca lá Com a faca quente pessoal Olha só como fica fácil de cortar Olha Só colocou aqui Olha Como a faca está quente Ela vai cortar muito rapidamente E para cá Vou cortar até Chegar aonde eu falei para vocês Que é essa marca aqui A faca quente Você vai bem devagarzinho Para não ter erro Está vendo? E assim sucessivamente pessoal Ok? Bom pessoal O próximo passo é furar aqui os fundos Você faz aqui Está vendo aqui? Olha Um furinho aqui E outro aqui embaixo Isso aqui É para você colocar O O nalho Certo? Você faz um furinho aqui E outro aqui Um aqui e outro aqui Né? Agora pessoal Seguindo essa linha aqui do furo Como vocês estão vendo aqui o furo Você vai puxar Para cá aqui Seguindo a linha aqui Você vai furar aqui Está vendo? Reto essa linha Sucessivamente Todos os furos Você vai seguir reto assim Todos os furos Ok? Para poder passar a linha Por dentro aqui Eu esqueci de tirar isso aqui Isso aqui é bom tirar Tá? Deixar sem aqui Pronto Assim fica muito melhor E como eu falei para vocês O furo está aqui Certo? Aqui o furo Aqui Está aqui os furos Você vai seguir reto aqui E vai furar aqui Está vendo? Aqui do mesmo jeito Vai seguir reto E vai furar aqui Para poder passar o nalho Nessa linha reta aqui Ok? Ok? Bom pessoal Nós vamos arrumar ramos aqui O armário aqui E vamos deixar um pedaço Mais ou menos desse tamanho aqui E vamos colocar aqui Nesse furo que está aqui Vamos colocar nesse furo aqui E puxar ele Até a boca da garrafa Aqui ó Lembrando pessoal Que aqui Na boca da garrafa Vai o cabo da vassoura Então por isso que eu fiz esse furo aqui Está vendo? Não sei se eu estou conseguindo ver aí Esse furo aqui Depois que a gente passar todos os nalhos aqui Vamos dar um nó aqui Vamos voltar ele E vamos passar nesse furo aqui Por quê? Porque aqui na boca da garrafa Aqui vai o cabo da vassoura Então para poder puxar Tem que ser por esse furo aqui Ok? Eu vou colocar todos eles E já volto a mostrar para vocês Tá? No caso Ficaria assim ó Se eu puxaria E ele ficaria dessa maneira aqui ó Está vendo aqui? Ó Eu vou colocar todos eles E já volto com vocês Bom pessoal Aqui já foi colocado todos os nalhos E como eu falei para vocês Eu passei por esse furo aqui Para poder Ó Fechar ele Né? Deu um nó aqui no fundo aqui ó E agora pessoal Vamos pegar o cabo da vassoura E vamos colocar aqui ó E agora É só Olha que interessante pessoal Ó Eu vou virar de lá para vocês Olha só pessoal E aqui está pronto O nosso pegador de fruta Ok? 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 Olha aí pessoal Tiramos o abacate lá em cima É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tchau Tchau Tchau